Abel, você não acha que nos últimos tempos o pênalti no futebol brasileiro foi banalizado, seja a mão acidental, seja esbarrãozinho dentro da área? Boa pergunta. Eu já falei há muito tempo que essa regra devia mudar. Há uma regra muito clara que quando o centroavante toca na mão, intencional ou intencional, antes da bola entrar no golo, são todos anulados. Tem que se criar uma regra porque senão há sempre uma interpretação. Eu posso dizer que é penalti e você dizer que não. A bola toca na mão. Eu já perdi uma ida a penaltis no Mundial porque a bola bateu na mão. Há sempre interpretação. Agora, o que não há interpretação e que é facto é a agressão. Uma agressão, como aconteceu hoje no jogo, ela não é interpretativa, é agressão. O que aconteceu, o que o jogador do Fortaleza fez ao Rios, não há dúvidas. Em relação aos penaltis, vai ser sempre interpretativo porque a regra abre a isso. A minha opinião era, bateu na mão, é penalti. Para os dois lados. Você sabia os pênaltis que o Palmeiras foi favorecido hoje? Se bateu na mão e se vai na direção do golo, se a mão não está na posição que tem que estar, se a mão tem que estar paralela ao corpo e está aqui em cima, isso é uma pergunta que tem que fazer aos artes, mas na minha opinião, bateu na mão e não está na posição natural do corpo, é penalti. Mas vou-lhe voltar a repetir, na minha opinião, e se eu mandasse, para não haver essas dúvidas como o senhor tem e como eu tenho, sempre que bater na mão, é devia ser penalti. E ela bateu na mão. O empurrão de... Há empurrão ou não há empurrão? Pronto, está certo. Eu daria. Boa noite, Abel, João Quardo Verdazo. Depois do gol de empate do Fortaleza, o segundo gol, o Palmeiras teve que ir para cima, se jogou para o ataque, conseguiu criar algumas boas jogadas, e em alguns momentos parou na defesa do Fortaleza, que estava ali bem postada. E nesses últimos minutos do jogo, dava para ver você gesticulando muito e parecendo ali em alguns momentos um pouco irritado. O que você viu nesse momento do Palmeiras buscar o terceiro gol? O que você teria mudado? O que ajustes que faltou para o Palmeiras sair com a vitória? Obrigado. Não faltou nada. Nós, se vocês repararem nos golos esperados que nós tivemos no Juventude, e hoje foram muito maiores. Hoje tivemos uma média de 3 pontos qualquer coisa de golos esperados. Hoje não fomos capazes de conseguir fazer. Fizemos dois golos de bola parada, que foi penalti. Tivemos uma grande oportunidade num cruzamento em que o Gomes vai a cabecear e bate a cabeceia no ombro e a bola sai para fora. Temos uma na área também do Veiga. Temos nesta segunda parte, que eu não sei se está ou não fora de jogo, do Estevam, e que no seguimento desse lance dá a transição com o adversário e faz o golo. O futebol é feito de decisões. Mas nós não tivemos felizes nas nossas decisões defensivas, da forma como sofremos o golo, e também não tivemos felizes da forma como deveríamos e poderíamos ter dilatado mais o marcador, mas o futebol é feito disto. Nós hoje fomos infelizes e o nosso adversário, para o que criou, marcou muito para aquilo que criou, mas nós sabemos que o Fortaleza é uma equipa que se defende muito bem, uma equipa que sai muito bem em contra-ataque, uma equipa que espera bem por estes momentos, e acho que a fortuna hoje de jogo ter do lado deles, até pela forma como os golos aconteceram. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras teve um jogo no qual marcou, tomou um empate, marcou, tomou um empate, mais ou menos como aconteceu contra a equipe do Juventude. O que vocês já observam para estes momentos decisivos, esta reta final de Campeonato Brasileiro, para que no próximo jogo, que é um derby contra o Corinthians, tenha essa correção no sistema defensivo, ou se não é só no sistema defensivo, se outros setores também precisam ajudar para que o Palmeiras saia em vantagem e consiga manter a vantagem? Não tem nada a ver com o sistema defensivo, tem a ver com decisões dos jogadores, já vos disse, acabei de falar com o teu colega, o primeiro golo do nosso adversário é um excelente remate fora da área, e só faz golos quem remata, portanto há que realçar aqui a coragem do nosso adversário de chutar no golo, e acabou por fazer um belíssimo golo, nós não conseguimos bloquear este segundo rebote, e depois o segundo golo que sofremos são circunstâncias que acontecem no jogo, tem a ver com, como te falei, com as decisões que os jogadores tomam, eu sofro muito quando os jogadores tomam decisões que não são as melhores, e também vivo muito quando os jogadores tomam as melhores decisões, e ganhamos todos com isso, portanto aqui dentro estamos sempre todos juntos, em todos os momentos, ganhamos todos, perdemos todos, e corrigir como sempre fazemos, corrigir a nossa finalização, porque acho que devemos olhar para os dois lados com o mesmo modo e medida, porque eu já vos falei nisso, tanto uma decisão defensiva tem impacto no jogo, como uma decisão ofensiva, que há golos que tu não podes falhar, mas acontece, eu não falho porque estou sentado, vocês também não falham porque estão com o micro na mão e com a caneta, e tenho todo o direito de dar a vossa opinião, do jeito que vocês quiserem, a única coisa que eu tenho a certeza, que os meus jogadores, quer os que falharam o golo, quer os que não conseguiram aliviar a bola, queriam acertar esse lance, portanto o que mais erra aqui sou eu, pena, como te disse, em relação às oportunidades que criámos, com a expectativa de golos que tivemos, o placar não fosse mais dilatado, para acontecer o que aconteceu, uma infelicidade de um corte, e parar logo aos pés do nosso adversário, nós não darmos aqui uma margem superior, para poder, inclusive, sofrer um golo, mas com um resultado mais dilatado. Abel, boa noite, tudo bem? O Palmeiras perdeu o Aníbal para o jogo de hoje, deve ser um dos jogadores mais regulares do ano, fica evidente a carência que você tem, não sei se carência, mas o Zé tem um ano com uma irregularidade maior, o Fabinho a gente também fica na expectativa, queria que você falasse sobre a opção pelo Zé, e se você acha que talvez tenha faltado um pouco de pegada, nesse meio campo, enfim, por um jogo tão importante. Falta meter os golos dentro do golo do nosso adversário, nós este ano, vai chegar a altura de nós fazermos o balanço, eu acho que vocês, tivemos lesões que não, temos o Murilo lesionado, tivemos o Estevão lesionado numa altura dura, o Zé foi um ano muito duro para ele, em função, já vos disse, o futebol não dá saúde a ninguém, o futebol brasileiro muito menos, dá saúde aos jogadores, de manter a consistência, em função daquilo que é a intensidade, competitiva, daquilo que é as viagens, daquilo que é a exigência, daquilo que são os gramados, daquilo que são as noites mal dormidas, isso depois tem impacto, naquilo que tem a ver com a saúde física e mental dos jogadores, mas, tudo que andarmos aqui à volta do jogo de hoje, e foi do meio campo, ou foi do ataque, é muito específico, cometemos decisões, que não foram as melhores defensivamente, e cometemos decisões, também erradas, em termos ofensivos, tem tudo a ver com isso, e o nosso adversário, volto a referir, nós demos muito mais ao adversário, do que o adversário, veio aqui, que nos empurrou para trás, e nos criou, como já fez noutros jogos, volto a referir, este Fortaleza é uma equipa, não é o Fortaleza, o futebol brasileiro, ao contrário do que alguns dizem, é um jogo muito de transições, feito de equipas que jogam baixo, feito de equipas que aproveitam os momentos de transição, já vos convidei a fazer essa análise, mas, vocês preferem outras matérias, está tudo certo na mesma, e é uma equipa que aproveita muito bem essas transições, e hoje, não foram as transições, foram decisões individuais, como por exemplo, o último lance do jogo, uma falta a nosso favor, nós vamos, dar um cabeceio, que ela tem que ir para trás das costas do nosso adversário, e ela fica, a um metro à frente, deu uma transição ao adversário, quase que fazia, o 3-2, e o futebol muitas vezes é isso, nem sempre ganha a equipa, que cria mais oportunidades, e temos que aceitar e seguir em frente, e como volto a referir, faltando 7 jornadas, todos os pontos são importantíssimos, para quem luta pelo título. Boa noite, sou Diego Iohata da Trivela, em cima dessa questão da intensidade, pela falta do Aníbal, queria conversar sobre uma outra ausência, que é a do Marcos Rocha, hoje aconteceu algo muito raro aqui, no Allianz Parque, que foi quando o Mike foi substituído, houve muita crítica da arquibancada, a gente viu muita gente reclamando, isso não é comum, e o Giai entrou com uma outra intensidade, então queria perguntar para você, pensando nessa hipótese, nesse balanço entre os três laterais, como você vê hoje a participação do Giai? Os mesmos que criticaram, e se calhar tu és um deles, são os mesmos que disseram que há um mês ou dois, ele tinha que ser titular o Mike. O futebol é isto, meus amigos, os jogadores, como os treinadores, acertam e erram, fico feliz porque vocês só acertam, porque vocês só escrevem aquilo que querem, ou opinam aquilo que vocês querem, do jeito que querem, é muito fácil no final do jogo, agora vir falar, as profetas do acontecido, ah, pois que foi isto, foi um erro destes, a única coisa que eu te peço a ti, e a todos vocês, é que olhem para os mesmos erros, quando nós cometemos erros defensivos, do mesmo modo quando cometemos erros ofensivos. Para mim é tão grave, um frango do goleiro, como um jogador debaixo da baliza falha a gola, para mim, tem o mesmo peso, para mim. Portanto, acontece, são coisas que acontecem, o futebol é feito de erros, e normalmente ganha a equipa que menos erra, e nós hoje realmente cometemos decisões que não foram as melhores, e volto a referir, quer nos aspectos defensivos, mas também nos aspectos ofensivos. E volto a dizer, para não darmos aqui a andar à volta, porque foi deste ou daquele, e porque assobiou, e que nem, não. Nós tivemos hoje 3.0, 3.0 de expectativo golos, mais do que tivemos no Juventude, mais, mas não conseguimos traduzir isso em golos. E mesmo nós sendo um dos melhores ataques, e uma das melhores defesas, estamos em débito, para com o número de golos marcados, e em função daquilo que foram os dois últimos jogos, da forma como sofremos os golos, tem a ver com a forma, se é tático, se é erro individual, tem a ver com a forma que nós os sofremos, porque há coisas que são táticas, tem a ver com a organização, a organização é do treinador, decisão será sempre do jogador, ofensiva ou defensiva. E os nossos torcedores, como te disse, são soberanos, e têm todo o direito de se expressar da forma que quiseres, eu tenho um carinho muito grande por eles, em função daquilo que tem sido a luta, agora, nós também precisamos deles nesta luta, nós precisamos muito deles nesta luta, e eu bem esvacejei aqui nos últimos 10 minutos, faltou também da parte deles um bocadinho, eu não acredito que eles já estejam fartos de ganhar títulos, não acredito nisso, faz a 4 anos que eu estou aqui, já ganhamos 10 ou 11 títulos, eu acho que eles também não estão fartos de ganhar títulos como eu, então, eu esperava também um bocadinho deles nos últimos 10, 15 minutos, quando eu comecei a puxar por eles, também para empurrar a nossa equipa para a frente, porque eles são fundamentais, como têm sido neste último jogo, mas, eles têm todo o direito de mostrar a sua, a sua opinião, em função daquilo que é o desempenho da nossa equipa. Obrigado. Abel, boa noite, Bruno Faria, da Rádio CBN, queria te ouvir um pouquinho sobre essa intensidade que você estava falando, no primeiro tempo me chamou a atenção que quando o Palmeiras vencia por 1 a 0, teve uma bola num contra-ataque em que o Palmeiras poderia puxar pelo lado esquerdo, e que você acelerou o gesto com a mão, pedindo para o Caio Paulista ser um pouco mais rápido, é isso que você quis dizer com os 10 minutos finais ali, de que faltou um pouquinho mais de intensidade para o time chegar até o terceiro gol? Obrigado. Faltou fazermos as oportunidades que queríamos, e depois faltou sermos agressivos, quando falo ser agressivos para o final é, eu vou ter que chegar ao final do jogo e perguntar aos nossos laterais, quantas vezes cruzaram, perguntar aos nossos pontas, quantas vezes remataram, e quantas vezes cruzaram, perguntar aos nossos médios interiores, ou segundos volantes, ou meias atacantes, quantas vezes nós finalizámos, e perguntar ao nosso centroavante, quantas vezes ele também finalizou, mas nós sabemos que para os nossos centroavantes finalizarem, as bolas têm que lá chegar, essa é a agressividade, é tocar e passar à frente, tocar e quebrar linhas, porque vindo com um adversário que fez linha de 5, com o Pikachu que fechava sobre a direita, fazia linha de 5, uma equipa que veio só jogar na transição, e joga muito bem assim, só que nós demos-lhe duas, os golos que o adversário teve, quer o que os canteio, quer o que fomos nós que lhes demos, fomos nós, e acontece, e o primeiro que erra sou eu, assim como, nas oportunidades que nós tivemos, para poder fazer o segundo e o terceiro, nós não conseguimos, quer pelo Gomes, quer pelo Veiga, quer pelo Maurício que entrou, e teve uma oportunidade na zona do penalti, quer pelo Estevão, que eu não sei se estava ou não fora do jogo, portanto, tudo o que nós andarmos à volta, é o que vocês quiserem, agora, não fomos tão eficazes como poderíamos, e como deveríamos ter sido, naquilo que tem a ver com, o aspecto ofensivo e o aspecto ofensivo, só isso. Abel, boa noite, em cima do que o colega falou, sobre o Caio Paulista, hoje o Caio, a gente viu ele sobrando um pouco no jogo, acho que ele fez uma grande partida, mas você acha que isso deve um pouco à falta do Felipe Anderson ainda, dentro do time, e o Palmeiras, ele é mais, para o lado do Estevão, mais penso para lá, porque o Felipe ainda não te entrega, e você tem, ainda nessas últimas rodadas, o pensamento de mudar o formato, com a volta do Maurício? Olha, ainda ontem, estava a ler uma, uma declaração daquele jogador, que era do Flamengo, que está lá fora, como é que ele se chama, que tem assim, cabelinhos, aos caixos, que jogava muito com o Jorge Jesus, era zagueiro e volante, como é que ele se chamava, eu acho que é o Arão, disse qualquer coisa, que comentou sobre o atual treinador do Flamengo, ganhou dois jogos, era o melhor do mundo, perdeu um, é o pior do mundo, isto é a imprensa brasileira, e os jogadores, é como os treinadores, umas vezes estão a top, têm alto rendimento, há jogos que as coisas não saem, e nós estamos sempre a cobrar dos jogadores, como se todos os jogos, eles estivessem, há jogos que não saem, há jogos que não estamos tão produtivos, há jogos que não estamos tão criativos, é claro que nós esperamos de todos os jogadores, mais claro que o Felipe, deveria ter chegado ao final do jogo, eu já lhe disse isso, ele tem que ser, ele não pode só jogar bem, ele tem que arriscar o cruzamento, ele tem que arriscar o remate, mesmo que falhe, eu estou farto de lhe dizer isso, o jogador tem que, passa e passa, e dribla e passa, não, não, tem que ir para cima, tem que ir para cima, e perder a primeira, como faz o Estevão, e vai a seguir, qual é o jogador que mais chuta na nossa equipa, sabem quem é? Estevão, e é o que mais falha, mas é o que mais arrisca, por isso é que eu venho aqui, e que lhe pagam o que pagam por ele, e é esta coragem, é esta audácia, que temos que ter em todos os jogos, infelizmente, hoje nós não conseguimos, como te disse, traduzir em golos, as oportunidades flagrantes, que nós criamos, e para além das duas, que fizemos golo, falei-te da do, ainda não, falei-te da do Gomes, que teve uma na cabeça, falei-te uma, do Veiga, podemos andar, não pode, e eu gosto muito dele, ele sabe, não pode, da forma como sofremos o golo, sim, não podemos, nós sabemos disso, mas, volto aqui a referir, todos os pontos contam, até o final, e nós, como sempre fizemos, estamos na luta, e vamos, e vamos, lutar por cada, por cada jogo, e por cada três pontos, até o final, com o objetivo de, de defender o título que temos. Boa noite, Abel, Fabrício do Tifasso 14, eu quero lhes perguntar, sobre a recuperação de Maurício, ele teve uma lesão no joelho, já acende um alerta, tinha medo dele perder o restante do campeonato, e quão importante é a volta dele. E um panorama, já olhando para frente, um panorama para o jogo contra o Corinthians, eu sei que tem um bom retrospecto, contra a equipe do Corinthians, e já disse que gosta de jogar lá, então, quero que você faça uma análise, para o próximo jogo. Gosto de jogar lá, porque é, para mim, um dos melhores gramados, do Brasil, o ambiente é bom, e sim, a nossa equipe este ano, foi bom, a notícia do Maurício, felizmente, tememos o pior, essa que é a verdade, eu disse-lhe, olha, foste, foste pôr velinhas à Nossa Senhora da Aparecida, foste lá, onde foi, fui, mistas. mas temos outros lesionados, como te disse, o Murilo está fora, está lesionado, o Piquerez está fora, este foi um ano, em que tivemos lesões, difíceis, em momentos críticos do ano, quer na Copa, quer na Libertadores, e os jogadores, depois, quando regressam de lesão, não vêm ao mesmo ritmo, antes da lesão, mas preparar agora, amanhã vamos ter treino, depois, vamos descansar, começar depois a preparar esse jogo, sabemos o quanto difícil ele é, sabemos na situação que está, o Corinthians, mas nós estamos na luta pelo título também, como eu já disse em jogos anteriores, é um jogo de cada vez, lutar pelos três pontos, em cada jogo, e o próximo será em casa do nosso rival, procurar prepararmos bem, para, como sempre fazemos, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar. Abel, boa noite, Thiago Henrique, Dimensão Esportiva, Abel, você falou dos gols esperados, o Palmeiras teve, acreditou acima de 3.3, gols esperados, acabou perdendo muitas chances, você acredita que tenha sido apenas por um azar, uma ótima exibição do João Ricardo, principalmente naquele lance do Estevão, ou faltou um pouquinho de calma para o Palmeiras, na frente do gol, e como melhorar isso para o jogo contra o Corinthians? Muito obrigado. Boa pergunta, acho que foi um dois em um, acho que foi um bocadinho, não ser tão afobado à frente do goleiro, mesmo sendo um dos melhores ataques, sim, o goleiro do nosso adversário também esteve muito bem, acho que fizeste uma caracterização muito boa, em relação que foi as oportunidades criadas, já houve jogos em que tivemos muito menos, golos esperados e fizemos mais golos, e este tivemos muitos, não conseguimos fazer, fica uma sensação que poderíamos, por aquilo que produzimos, com um bocadinho de mais calma e eficácia, porque isso depois é determinante, fazer mais golos, não conseguimos, o futebol é isto mesmo, aceitar o resultado, preparar-nos, e seguir na nossa luta, continuar, um jogo de cada vez. E antes de me ir embora, queria, porque estamos no Outubro Rosa, queria me dar os parabéns a estas guerreiras, que entraram aqui no início do jogo, cuidem das vossas mulheres, há exames preventivos, que nos podem ajudar muito, cuidem delas, elas cuidem delas mesmas, mas há exames que realmente nós podemos fazer, e que podemos prevenir muito, daquilo que é um sofrimento, e uma batalha, que essa sim, isso sim, isso é pressão, e felizmente podemos ter aqui hoje, no campo, guerreiras que conseguiram, ganhar batalhas e jogos duros, que esse é o jogo da vida, e não há nada mais importante, do que a nossa saúde, e portanto, mais uma vez, referir, cuidem, cuidem das vossas mulheres, há sempre exames, que nós podemos fazer, para nos prevenir, está bem? Muito bom fim de semana a todos. Professor, o senhor está no céu, e o jovem dizia, está tranquilo, fica com Deus.